Só não julgo que é sucesso pra pragar o duro! Forró! Escolha! DJ Kiel Hoje é feita, feiraria, duro, rato, rato, rato De rapariga, duro, rato, rato, rato É um caminhão de rapariga, duro, rato, rato Hoje é feita, feiraria, duro, rato, rato, rato Hoje é feita, 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 feita DJ Kiel, a pressão das produções. 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 DJ Kiel, a pressão das produções.